É isso aí galera, vamos lá então agora pra grande final do torneio Romário, o Anderson do Vila Nova de Goiás vai enfrentar o Rodrigo do Moureirense, esse vai ser o grande jogo da final do torneio Romário também organizado pela Ligolê, ambos estão arrumando as suas equipes pra iniciar o primeiro tempo e você fica aqui com a gente, vai compartilhando aí galera, vai compartilhando chama geral E aí E aí E aí Vamos lá então, bola rolando pra você conectado com a gente aqui no YouTube, vamos juntos, vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário, vai participando junto com a gente, é a grande final do torneio Romário, vem levantar vendo a grande área, José Sá já faz a primeira defesa para a equipe do Anderson, faz a reposição lá pro campo de ataque, o Anderson representando o Vila Nova de Goiás, Rodrigo representando o Moureirense, tá aí o Declan Rice, vem pro ataque Moureirense, Dani Omo recupera a posse aqui pela média defensiva, tenta ligar diretamente o campo de ataque, aqui no campo de defesa o Rodrigo já recupera, Declan Rice, domina aqui pela meia esquerda, tenta fazer o giro pra cima da marcação, muito obrigado todo mundo conectado com a gente, vamos juntos, Dial, corta a defesa de qualquer maneira, o Thiago Matos tá aqui com a gente, seja bem-vindo Thiago Matos, tamo junto, galera quem tá aí, vai compartilhando nos grupos do E-Football, me ajuda aí que eu não tenho grupo de E-Football não, olha o Valência batendo, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Valência é do Moureirense! Abre o placar o Rodrigo, bela troca de passe aqui no meio de campo, agora chegou numa belíssima tabela, o Valência finalizou de perna esquerda pra dentro do gol, 1 a 0 Moureirense, 1 a 0 para o Rodrigo, tá aí o Daniomo, vem pra ataque o Vila Nova de Goiás pra tentar buscar o empate, Roger Guedes, de Trivela, tentou o passe, Tese, recupera e quebra de qualquer maneira, bola vem pelo alto, Schulteberg, Dial, tenta brigar pela bola, Felipe Anderson, tentou o passe pra Roger Guedes, Mbemba chega na cobertura, Loftusic, soltou pelo meio, tá aí o Coronel, Valência, Coronel, tentou a jogada, Declan Reis, Coronel na esquerda, tentou a tabela, conseguiu, Shaquiri, chega o Milinkovic, pra recuperar a posse de bola aqui pelo campo de defesa, Vlahovic, Loftusic, Sangara recupera, Loftusic, briga pela bola pra equipe do Moureirense, na esquerda, Shaquiri, tentou o passe, Skrinar, chega pra ficar com ela, Daniomo, tá aí o Shaquiri, por dentro, tentou o passe de calcanhar, Yarai, perdeu a bola pro Valência, pesou pra Loftusic, pode bater, gol, é do Moureirense, Loftusic, um tiro de média distância pra dentro do Barbante, 2x0 para o Rodrigo, que início a avassalador do Rodrigo pra equipe do Moureirense, marcou com o Valência, agora com o Loftusic, Loftusic revelado pelo Chelsea, hoje está jogando no Milan da Itália, é o Dial, sobe de cabeça, Loftusic, de qualquer ar, tentou o passe, Sangaré, sai jogando aqui pela direita, Dubic, passe de profundidade pra Vlahovic, invadiu o grande ar, não, ele deu um breque, talvez foi um breque do Anderson, sem querer, né, ele não queria fazer isso, Loftusic, boa triangulação, Dial, passou pela marcação, volta atrás pra Loftusic, Dial, de calcanhar pra Loftusic, de primeira pra Shaquiri, Yerai, recupera aqui no campo de defesa pra equipe do Vila Nova de Goiás, Daniomo, pelo meio tentou trabalhar com Vlahovic, Declan Reis, fica com ela na sobra pra equipe do Mureirense, vem Coronel, vem pra ataque o Rodrigo, Yerai, Sangaré, vem o Anderson, tentando buscar o ataque, Vlahovic, Loftusic, Declan Reis, Dial, pra Coronel, interceptação boa da defesa agora da equipe do Vila Nova, vem o Anderson para o ataque, Dubovic, faz o passe pra Vlahovic, atacante perigoso, Daniomo, devolução pra Vlahovic, tentativa de levantamento, Mbemba, consegue fazer o corte pela linha de fundo, tem esse canteio pra bater a equipe do Vila Nova de Goiás, o Daniomo. Camisa 10, 30 minutos, e você vai curtindo com a gente todas as emoções da grande final do torneio Romário, organizado pela Liga Olê. Vem levantamento, bola no primeiro poste, Dubovic, a bola passou, Roger Guedes, tentou marcar um golaço, mas o Courtois faz uma belíssima defesa aí pra equipe do Mourinense, quebra a bola pra frente, forte a reposição do Courtois, Coronel ganha a equipe do Mourinense, Shaquiri, que bola, Valencia, pra fora, que chance do Mourinense, quase sai mais um do Rodrigo, depois do quebra lá pra frente do Courtois. Aí o quebra lá pro campo de ataque, Vlahovic, sobe de cabeça. Daniomo, colocou pro Vlahovic, Mbemba chega na cobertura, é claro que o Anderson tenta buscar um gol, pelo menos nesse primeiro tempo, pra voltar com outro ânimo pro segundo tempo. Milenkovic, Savic, tentou o passe à frente, chega a 13. Daniomo. Yes, tentou o passe por elevação pra Roger Guedes, sobe com arroio. Ganha o arroio, Roger Guedes vem pressionar, arroio pela direita, quebra a bola pra frente, sobe de ao, score de cabeça. Coronel pra Valencia, que bolão pra Shaquiri, sai do gol pra fazer o corte do defensor. Loftusic sobe de cabeça, ganha de ao, recebeu, girou, Felipe Anderson tá na marcação, ajeitou pra Schulteerbeck pela esquerda, Roger Guedes pra Sangaré, tentou o passe pela direita, Mendy, vem dividir com ela, Daniomo, a bola vai sobrando com Milenkovic, na direita ele abre a jogada com o do Bovibic, tenta o passe por elevação, a bola recuada pro goleiro Courtois de forma inteligente, bola de cabeça, o Courtois corta a bola de qualquer maneira. O próximo jogo agora será às 10 horas, tá pessoal, só pra avisar. Então depois desse jogo aqui teremos uma pausa, e às 10 horas teremos mais uma final, dessa vez a final entre Arsenal do Giovane contra Atlético Paranense do Marcel Klettenberg. Klettenberg, final do primeiro tempo aqui, 2x0 para o Moreirense, 3 chutes, 2 a gol, 100% de aproveitamento em chutes a gol da equipe do Moreirense do Rodrigo, enquanto um chute apenas que não foi a gol, foi pra fora do Anderson. Já já o segundo tempo pra você é a final da Olê Torneio Romário. Lembrando que às 10 horas tem a final entre Arsenal do Giovane e a final, e o Arsenal do Giovane contra o Atlético Paranense do Marcel Klettenberg. A final da Olê Champions League, e depois teremos o último jogo da noite, que é a final da Olê Conference League, entre Monza do Eli Ferreira, contra o Northlands do Luiz Araújo, Luiz Araújo que já jogou mais cedo, Luiz Eduardo, perdão né, Luiz Eduardo já jogou mais cedo e foi campeão do torneio Cruyff, Luiz Eduardo tentando buscar mais um título nessa noite, Luiz Eduardo já jogou mais cedo, Luiz Eduardo já jogou mais cedo, Luiz Eduardo ganhando a bola, Loftusic, Valencia, bola pra Coronel, Melinkovic tira de qualquer maneira. Vlahovic, tentou o passe pra Roger Guedes. Loftusic, trabalha aqui pela direita, pode pintar o levantamento da grande área pro Diaú, tira a Ieray, vem brincar pela bola Tese, Vlahovic, a sobra pra ele, tentou o passe pra Roger Guedes, consegue a recuperação, aqui o Luiz, o Rodrigo na verdade. Coronel, Sangaré, na esquerda pra Roger Guedes, Daniomo, Vlahovic, vem pra ataque o Anderson, Declan Reis recupera a poste de bola, Shaquiri, Valencia, chega o Ieray, consegue recuperar a poste Daniomo na esquerda, pra Roger Guedes, dá o passe pela canhota pra Felipe Anderson, Daniomo na linha de fundo, bate o cruzado, tira a defesa do Moreirense, Shaquiri, sai mal, Roger Guedes dominou, marcação dupla nele, Loftusic, ganha a bola, sai jogando pra equipe do Moreirense, Coronel, Skriniar, consegue recuperar, tá aí o Nikola Milenkovic, Vlahovic, Vlahovic, Mendy, quebra a bola pra frente, Dial, sobe de cabeça, Valencia de primeira pra Coronel, devolução pra Valencia, Shaquiri, boa troca de passes do Rodrigo, bola pra esquerda pra Valencia, linha de fundo, Shaquiri, puxou, levantou, tira, Shutterbeck, Sangaré, tenta armar o contragolpe, não passa por elevação, Felipe Anderson tentou de letra, tá aí o Daniomo, vem o Anderson, vem o Vila Nova de Goiás, passa por elevação pra Dovbic, tira bem aqui o defensor da equipe do Moreirense, Daniomo, Dovbic e bola, Felipe Anderson bateu e a marcação chegou na hora H, a bola sobra do Dovbic, GOOOOOOOL, que não valeu, tava impedido Dovbic, o árbitro marcou, bandeirinha assistente 2 aqui em cima do lado esquerdo, marcou o impedimento, segue 2x0 então para o Moreirense do Rodrigo. Jogão de bola que você vai curtindo e a final da Olê Torneio Romário, já já tem a final da Olê Champions League às 10 horas, pra ser mais exato, e às 10h30 tem a final da Olê Conference League. Tá aí o Coronel, vem pra ataque a equipe do Moreirense, vem o Rodrigo, boa aventura, aqui pela ponta esquerda, levantamento da grande área pra Brozovich, tira bem aqui a defesa, Skriniar, sai jogando pra equipe do Anderson, ou na aventura, 69 minutos, cada vez mais próximo do título, o Rodrigo, mas tem jogo ainda pela frente, se o Anderson fizer um gol até os 85, ainda é bota fogo no jogo. Milinkovic, Nicolá Milinkovic, Sangaré, trabalha aqui pela esquerda, a bola na grande área, a Tese, chega na cobertura, sai jogando aqui pela ponta esquerda. Milinkovic, vem bola por elevação, Coronel, com a aventura, Valência, vem na divisão, Yeray chega na cobertura, José Sá quebra de qualquer maneira. Yeray, Sangaré, Brozovich, esse cabelo é Declan Reis, Sangaré vem na cobertura, Declan Reis dá o passe por dentro, Coronel, bola aberta pela direita pra Brozovich, bateu cruzado, tira a defesa do Goiás, do Vila Nova, Skriniar, sai jogando para a equipe do Wanderson, tenta buscar a triangulação, Vlahovic, Daniomo, Vlahovic, boa triangulação, boa tabela, Daniomo, pra Felipe Anderson, tentou finalizar, foi neutralizado pelo Arroyo, na hora H, na hora H da finalização, Yeray, pressão do Wanderson, bola na grande área, Arroyo de novo, recupera a posse de bola, o Rodrigo, boa na aventura, bola pra Coronel, pela ponta esquerda, vai disparando pro campo de ataque, Skriniar, chega na cobertura, e tira de qualquer maneira, Felipe Anderson, Vlahovic, Roger Guedes, chega Brozovich por baixo, consegue a interceptação, Coronel, Coronel, Declan Reis, e o juiz termina o jogo, Mourerense, campeão, do torneio, Romário, da Ligolê, campeão, Rodrigo, venceu por 2 a 0, dois gols marcados, lá no primeiro tempo, jogo, tático, técnico, do Rodrigo, cirúrgico, marcou dois gols, e defendeu muito bem, merecido o título, e é isso galera, daqui a pouco, às 10 horas, para ser mais exato, teremos a final da próxima competição, então, vai tomar uma água, fica de boa, 10 horas, estaremos de volta, para a próxima final, a final, da Olé, Champions League, entre Giovane do Arsenal, contra Marcel Klettenberg, do A...